Morena Móveis, famosa por vender barato, com preços bem baixinhos, bem moreninhos, onde você vai encontrar o Festival Show de Móveis. E olha, você vai poder pagar tudo em até 10 vezes no cartão. Você pode vir aqui fazer o seu crediário. Tem crediário próprio da loja e ainda com preços e condições especiais. Tem a linha de estofado, salas de jantar e muito mais. Ó, vou mostrar pra você o estofado multividel. Ele é retrátil, reclinável, tá saindo 10 de 99,99. Vem conhecer na Morena Móveis. Tem sempre uma perto de você. No centro de Birigui, na Bento da Cruz, 518. Na Avenida do Poupa Tempo também, lá 422. Em Araçatuba, Nanita Garibaldi, 44. Morena Móveis, show de móveis pra você. Aproveita.